Declaro aberta essa sessão, cujo propósito é ouvir os relatórios anuais do novo banco. Cada líder receberá das mãos do presidente de sua sessão nacional. E excelentíssimo senhor Círio Ramapuza, presidente da República da África do Sul. Atuar como o principal mecanismo de diálogo entre o setor privado e os governos do Brasil, Rússia. Conforme anunciado, o primeiro orador será o presidente sul-africano. Vossa Excelência, tenha a palavra. Thus establishing the first multilateral development institution by emerging and developing countries. Da República Popular da China, para fazer uso da palavra. Espero que vocês tenham um único talento. Ficou-se-credito-podemos, Ativar o investimento de投資 no futuro. E com a decisão da comprensão nacional e organização mundial. E com a personalidade de desenvolvimento do Brasil, E com a fundamental talento, E com a personalidade de desenvolvimento do Brasil, E com a personalidade de desenvolvimento do Brasil. E com a personalidade de desenvolvimento do Brasil, Obrigado. Veremos o primeiro-ministro da Índia, senhor Narendra Modi. Convido agora o presidente da Rússia, senhor Vladimir Putin. Neste momento o senhor Xulirong, presidente do capital.